Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA de Fiquei 19. Estou aqui vestido de outubro rosa, já falei pra vocês, a importância do outubro rosa hein rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no... não sei se eu já tinha mostrado antes, mas eu lembrei de mostrar agora já que eu tava aqui vendo um negócio na loja. Vou mostrar aqui o Miles Turner né, cadê ele? Ele tá aqui ó, ele tá 2 a 4 semanas de fora, na verdade ele tá quase voltando já, já passou uma semana já, desde a lesão dele. Então ele deve voltar nos próximos 2 ou 3 jogos no máximo né, provavelmente. Eu espero que ele volte logo. Bom, aproveitar e mostrar pra vocês aqui a minha situação da temporada, 18 pontos por jogo, 1.8 rebotes né, tô bem mal nos rebotes, mas assistência tô bem, 6.8. Bloco 0.6, tornovo 2.3, fio de gol 48% de fio de gol na temporada, chutando 16 bolas, 28 de 3 pontos, tá ruim. E tem que achar meu arremesso pra eu ter mais confiança em arremessar de 3 pontos, essa é que é a verdade. Free True 72%, o Ladipo tá com 19 pontos por jogo, com 4 rebotes e 4 assistências, tá bem. Collison com 11, Turner com 11 também, Bogdanovich também com 11, Evans com 7.9, quase 8. O time não tá, não tá bom não cara. Dá uma olhada aqui nos líderes da temporada, o Damian Lillard com 33 fucking pontos, olha o Damian Lillard velho. Liderando a NBA, Stephen Crowe em segundo com 30 pontos e 8 assistências, deixa eu ver aqui ó, de bolas de 3 dele, 54% de fio de gol e 46 de 3 pontos velho. Ele acerta 5, ele chuta 11 bolas de 3 pontos por jogo, caramba. Acerta 5, e se bem que também o Lillard não tá muito atrás né, ele chuta praticamente a mesma coisa e tá praticamente aí com a mesma porcentagem de aproveitamento. do Curry, certo? Bom, o Jordan com 28 pontos por jogo, o Antetokounmpo com 28 também, então aqui tá o resto da rapaziada da NBA, o resto da galera aí, top 10. Olha o Golden Ranger no top 10 rapaz, 23 pontos. Cara, e o Lillard com 22, olha ele mano, olha esses Celtics hein. Bom, vamos dar uma olhada aqui na classificação da temporada, a conferência leste, Toronto vai liderando 13-0. Olha o Toronto mano, Celtics em segundo, 9-3, Brooklyn, 9-4, Wizard, olha o Indiana aqui hein, 7-6. Estão deixando a gente sonhar, sabe quando o Indiana chega com essa força aí, sabe como é que é, estão deixando a gente sonhar. Vamos ver aqui quem é o Lanterninha do Leste, olha o New York Knicks, Lanterninha do Leste, olha o Cleveland, tadinho do Cleveland. Tadinho do Cleveland, morte lenta o menino Cleveland, tadinho. 4-8, vamos dar uma olhada aqui na conferência oeste, Oklahoma liderando a conferência oeste, 10-2, Oklahoma 80% de aproveitamento. Golden State 9-4, Lakers 8-4 em terceiro no oeste, onde está o seu Deus? Houston 7-4, San Antonio 6-5. Deixa eu ver o Lanterninha do Oeste, Phoenix, claro né, Phoenix Lanterninha do Oeste com 3-9 de aproveitamento, certo? Mais o que que eu posso mostrar pra vocês? Hum, deixa eu ver... Prêmios... Ah, não abriu ainda a votação dos prêmios, mas deixa eu ver aqui ó... Jogador do mês é não só da semana né... Isso aqui não é muito interessante de mostrar, deixa eu ver mais o que aqui... Hum... Cadê? Deixa eu mostrar um pouco dos outros times ó... Passar rápido aqui, deixa eu ver... Olha o LeBron, no Lakers ó... 21 pontos por jogo... 7 rebotes, 4 assistências... Olha o Corey Harris aí ó... Nosso amigo, entre aspas... É amigo né cara, a gente que deu mole aí com ele... Durante a nossa história né... Kuzman... Lon Lonzo, 5 pontos... 7 assistências por jogo... Hum... Tá aqui então... Deixa eu ver aqui o... O... Como é que é o meu dele? Olha o Jimmy... Deixa eu ver aqui o... Olha o DeRozan, 21 pontos... Aqui nos pôs o... Marcos Young, aí é o nosso grande rival né... O rival... Ah, ele tá meio machucado, tá meio dodói... Ai, beleza rapaziada... Então é isso, pequena atualização da temporada... Partiu, jogo... É isso aí, vamos que vamos... Mais um jogo dessa vez contra o Houston, fora de casa... O Houston também não tá tão legal hein... Houston tá bem consistente também na temporada... 7-4... Vamos enfrentá-los aí... Está aí o Capelinha... Deixa eu ver... Olha só o Crispão não vai jogar hein... Vamos lá então... Mais um jogão nos espera... Olá, Jeep... Cara, eu quero muito poder ter o controle desse jogo... Jogar com a Jeep... Fazer os caras funcionarem... Porque pra mim, cara... É assim... É desesperador, tá ligado... Mas vamos lá... Eu sou paciente... Chama, 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 chama... Vambora, vambora o Queen... Vamos trabalhar... Já fui... Já fui, vem o Queen... Bela bola o Queen... Eu quero você fazer isso a noite toda... Olha o... Olha o Barbinha... Lá vem ele... Olha o... Nossa, assim... É impossível marcar isso aí... Oladipo... Passa aí, passa aí... Bela... É esse entronzamento que eu tô buscando... Bela bola do Oladipo... Aí sim... Se liga aqui ó... Marcado pelo Barbinha... Olha o cara ali mano... O cara ficou paradaço olhando... Olha o Carmelinho... Marcação... Marcação... Chega nele... Pula aí... Excelente... Ah... Mas marcou... Calma... Uh... Agora eu forcei demais... Belo rebote... Excelente rebote... Não Oladipo... Não Oladipo... O que ele tá fazendo cara? Peguei... Peguei... Calma... Quase que eu fiz merda... Oladipo... Vambora... Vou aqui fazer... O básico... De sempre... Uh-uh... Isolation... Uh-uh... Oh-oh... Calma... Calma... Nossa velho... Olha isso cara... Velocidade não tem né... Velocidade... Olha... Olha isso cara... Parece um caminho... Pra infiltrar velho... Velocidade não tem né... 18 pontos do jogo... Menino Benz... Como a gente viu no começo do tempo... Do vídeo né... Difícil aqui a situação hein... Pra infiltrar... Chamar o Evans hein... Vambora Evans... Infiltrou... Olha o Evans... Olha o Evans rapaz... Abusadaço... A marcação chegou aqui Barbinha... Vai pra onde hein... Não... 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 Barba... Barba... Tá marcado... Vambora... Olha isso... Vambora... Acelera meu filho... Evans... Boa garoto... Mais dois pontos... Roubei... Não... Calma... 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 Quase que eu fiz falta velho... Calma... Geraldo de Green... Hum... Hum... Geraldo de Green... Tá marcado... Tá marcado... Tá marcado... Bela... Chegou excelente Oladipo... Adorei... Calma... Vamo Bogdanovich... Toca pro lado... Olha pro outro... Excelente... Tinha uma marcação no Carmelinho... Rebote... Ai... A bola caiu... O jogo tá equilibrado... Valadipo... Tu quer... Tô beleza... Vai... Solta... Solta... Bela bola... Foi pra três... Foi pra três... Foi pra três... Na cara... Vambora... 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 Vem... 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 Vai... O Queen... Vem... Fim... Um... Vem Young... Acorda meu filho... Vambora... Vambora... Que isso cara... Que isso... Olha... Ó... Primeiro aqui é o fake... O que que o Net ficou... Olha a bola... Puta... Deus... Yang... Que pôster... Com raiva... Carmelinho... Nossa... Aí você... Aí você tá brincante... Oladipo... Aí você tá brincante... Comigo... Os caras abriram 10... Em... Os chamados... Os caras abriram 10... Ó... Bela jogada... Agora foi maravilhoso... Nossa senhora... Agora foi lindo... É... Vamos... Passei lá... Passei lá... Jogar do treinador... Jogar do treinador... Bela bola... Em cima da linha... Ah... Em cima da linha... A jogada foi perfeita... Boa... Infiltrei... 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 Sem medo de ser feliz... Bela bola... Na bandeirinha... Usando muito bem o corpo... Para deslocar o Gerard Green... Collison... McDermott... Não, 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 não... Ah, tomou o dele lá... Olha lá... Fazendo merda... Olha lá... De pouco em pouco... Vai fazendo as merdinhas dele no ataque... Segura... Gerard Green... Gerard Green... Não... Bem marcado... Rebote... Não... Aqui não... Bora, bora, bora... Aproveitar que não tem pivô... Capelinha tá lá, né... Ô, Collison... Excelente... Não, não é o Capela, não... Acabando... Acabando... Ai... Quase que ele roubou... Não... Ah, não... Aí é brincadeira, né... E eu estou apelando que sabe... Oitenta e quatro a setenta e cinco... Derrota parcial aí... No fim do terceiro quarto... O time tentou, tentou, cara... Se mantendo pela cá, mas... Vambora... Vamos tentar buscar esse pela cá... Quinze pontos já para o menino Banks... Nove assistências... Não, 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 não... Vai... McDermott, não... Tá ficando mais difícil, né, cara... É que assim... As vezes quando eu falo de um jogador... É que nem sempre no vídeo para vocês... Fica claro se ele tá jogando bem... Se ele tá jogando mal, né... E eu coloco as vezes só... A maioria das vezes só pontuação, né... Então... Quando eu falo do McDermott, por exemplo... Vamos ver, vamos ver se ele vem... Vem, vem, vem... Oh... Isso... Rebote ofensivo... Isso... Como é que eu errei aquela bandeja, hein... Como? Tá falando do McDermott, né... Que, cara... É claro que... Durante o jogo... Eles... Qualquer jogador aqui... Perde muitas oportunidades... Mas... O McDermott é o que mais tem me tirado do sério... Nessa... Nessas... Paradas, tá ligado... O resto tem até... O jogador... Ok... Ok pra Ben... Inclusive... Boa... Oladinho... Ok pra Ben... Tipo... Taddeus Young... Gokin... Quebra um galho ali... Ele não é titular, né... Bogdanovich acerta os seus... O Evan joga muito bem... Opa... Perolito roubado... Vambora, vambora... Vamo Young... Ó... Acabei de falar bem... Acabei de falar bem... Excelente... Tem queimar minha língua... Mas isso certamente... Não foi o caso aqui... 10 pontinhas... Faltando 8... Vou chamar aqui... Pedi pro Ladipo cortar... Vai, Ladipo... Vai, Ladipo... Bela bola... Ai... Que trabalho... Que que eu vou falar lá em casa... Que trabalho de bola... Chega aqui... Chega aqui... Não... Vai pra onde? Volta... Isso, Taddeus... Isso... Vai... Excelente... É o que eu tô falando... O feijão com arroz... Muito bem feito, velho... 13... Assistências pro menino... Double... Double confirmado aqui... Sai... O cara não me larga, velho... Me solta... Me solta... Vou lá dentro... Isso... Já fui... Excelente... E cravei... O cara não me larga, velho... O Ladipo... Muita calma nessa hora... Não... Não pedi a bola não... Calma... Vamo Ladipo... Me solta... Camelinho... Deixa eu passar... Calma... Ó... A minha estamina já foi... Já foi pro ralo... Ó... Também que eu tava sozinho ali... Fui pro ralo já... Ah... Fui pro banco... Não devo voltar mais, né? Dificilmente... 101,96... Com todo esse tempo ainda... Aí eu busquei o jogo... Junto com os caras aqui... E o treinador me tirou, tá ligado? Cinco pontos de vantagem só... Eu poderia perfeitamente... Ajudar o time... A voltar ainda mais pro jogo... Tava jogando muito bem... Já tava com 13... Assistências... E o cara me tirou... Aí depois vocês não querem que eu reclame, né? Sai daí, velho... Bom... Derrota... 119 a 105... O que que eu vou falar, né mano? Não vou falar nada... Fica quieto... 119 a 105 aí... Derrota... Contra o Houston... Tudo bem que o Houston é um time muito forte... Mas aqui no jogo... Eles estão bastante consistentes... Estão passando por dificuldade... Provavelmente... Por culpa da... Provável lesão do Chris Paul, né? O Chris Paul não jogou hoje... Então provavelmente ele deve estar machucado... E é por isso que o Houston tá indo meio mal aí... Na temporada... Não tá mal, né? Ganhou mais do que perdeu... Mas vocês sabem, né? Poderia estar melhor... Que é uma das principais forças do OS... Depois... A principal força do OS, na verdade... Depois... Do Golden State... Certo? Então é isso, rapaziada... Vamos ficando por aqui já? Talvez? Não, não, não... Vamos aprovechar, né? Vambora... Ó... 19 pontos... 2 rebotes... 3 assistências... Tava com a menos... De nota, então... Tava jogando bem no jogo, cara... Queria ter... Conseguido buscar esse jogo aí... Que eu tava bastante empolgado, velho... Tinha buscado placar... Mas aí o treinador... Como sempre, né? Mas tem que parar de ser repetitivo... Ó... Do lado do Collison aqui... Do Oladipo... Vamos dar uma olhada... Na BoxCore... Antes de terminar o vídeo, rapaziada... Não esqueça de ficar... Já fazendo... Já vai começar a fazer aí... Aquela avaliação... Com o seu like aí... No vídeo... Que é muito importante... Pra chegar a mais pessoas aí... E pra ajudar no crescimento do canal... Certo? 30 pontos pro Barba... Olha o Banks... 19 pontos... 3 assistências em 26 minutos... Oladipo... 15 pontos... Collison 12... Então é isso, rapaziada... Eu vou ficando por aqui já... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... Não esqueça de fazer aquela avaliação... Com o seu like... E seu comentário... No próximo... Valeu... E... Fui!